Olha só que lindo presente que eu ganhei da editora... Qual editora? Novas Páginas. É isso mesmo? Novo Conceito. É Novo Conceito ou é Novas Páginas? Agora eu fiquei louco. Mas obrigado aí pelo presente. Mas é uma das coisas que eu quero voltar a fazer em breve. Voltar a ler. Vou tentar voltar com esse aqui. Primeiro Guerreiro. Do Orlando Paz Filho. Angus. E voltar a ver filme. Eu tô vendo muito pouco filme. Só vejo quando vou fazer crítica. E série também. Eu confesso que eu tô até um pouquinho em tempo sem ler. Por quê? Peraí. Opa, aqui agora. Porque eu só edito vídeo de madrugada. Então, quando é que eu vou ler? Não tem tempo pra ler. Mas agora eu não vou ler. Eu não vou editar. Eu não vou ver filme. Eu vou fazer o quê? Eu vou na casa de um amigo meu. Porque eu gosto dele. Não. Porque eu sou o que lá tem pudim. Eu amo pudim. Era aqui que tem pudim? Eu ouvi dizer que aqui tem pudim. Tem pudim. Eu tô esperando a comer o pudim. Yeah! Andressa. Pra você. Amigos super divertidos. Yeah! Vamos brincar. Terrorista. Quando... Eita! Desce com a bunda no chão. Quando ela sobe com a bunda no chão. Quando ela caga com a bunda no chão. Quando ela mija com a bunda no chão. Mija com a bunda no chão. Eita!